F**K! Eu não caso. Me acorda desse cara. Como é esse cara? Tá a morrer ou quê? Souce, Souce! Acorda! Que se passa? Como é esse cara? Eu não caço, vou, vou, vou. Eu sou transpirado. Aliens ou o que? Estava tão pesadelo, boy. De quem é, man? Como é você nessa hora? Calma, calma. Quem é que está a chegar, eu? Os messes. Messes? Quem são os messes? Os messes, meu irmão. Você não fala desses caras? Messes. Chegaram, boy. 십. Seis carasal. mas, latter seuitasî...